E aí, o que aconteceu? Um certo dia... Esse aí está aí, já está com medo. Aí sabe o que aconteceu? Teve um dia... ... do gigante. E o gigante foi ao... ... ao chão. E aí, o que aconteceu? Davi rapidamente correu até o gigante. Correu até o gigante. Pegou a espada do gigante. E cortou o pescoço do gigante. E sabe o que aconteceu? Olha, criança, vocês sabem o que aconteceu naquele momento? O gigante, o gigante morreu. O gigante morreu até 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 o